Inicialmente Vim como convidada Sem saber o que dizer Sem saber o que fazer Senti-me envergonhada Lembro-me das noites em que sofri De todos os medos que vivi Sem um caminho para seguir Sem vontade de agir Ainda me lembro Eu me lembro Como família Me acolheste Compreendeste-me assim Mesmo sem nada Me ajudaste Me amaste Salvaste Mudaste Me amaste Me amaste Salvaste Mudaste Pensa em tudo o que já fiz Em cada erro que eu coloquei Levei a vida Levei a vida que quis Compreendeste-me assim Compreendeste-me assim Mesmo sem nada Me ajudaste Me amaste Salvaste Mudaste Me amaste Como família Como família Me acolheste Como família me acolheste Compreendeste-me assim Assim Mesmo sem nada Mesmo sem nada Me ajudaste Me amaste Me amaste Salvaste Mudaste Me amaste Salvaste Mudaste 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 Obrigado.